Olá pessoal, canal Letera Matinuar, professor Evandro Ferreira e W.A. Quem nunca viu, ou melhor, quem tem dificuldade com o MDC, hoje eu vou ensinar para vocês como calcular MDC de dois números, MDC de três números, de uma forma que eu acho que você não viu ainda. Muitas vezes a gente aprende a calcular o MDC, assim, olha aqui a imagem, por exemplo, 36 e 24. Aí a pessoa bota um terceiro aqui, bota um 24 aqui, né? É uma forma de fazer? Sim, claro. Então, olha, aí faz assim, olha. Se terceiro é por quando? É por dois, dá dezoito. É por dois, é por quatro, dá nove, por três, é por três, dá três, dá um. Pronto. Aí vai para o 24. 24 é por dois, porque é quatro. Então, dá dois, é por dois, dá seis, é por dois, dá três, é por três, dá um. Aí pega aqui, olha, quem tem aqui ali, tem um dois aqui, um dois ali, beleza? Tem um dois aqui, dois ali, beleza? Tem um três aqui, tem um três ali, beleza? O resto não tem par, pronto. Pega aqui, três vezes dois, seis, seis vezes dois, doze. Que é o MDC, realmente, de 36 e 24. Então, calcular o que eu vou ensinar vocês a fazerem de uma vez só. Vamos lá? Vamos entender aqui. MDC é o máximo divisor comum, né? O máximo divisor comum. Aqui nós encontramos 12 para dividir. Qual é o maior divisor que eu posso dividir ao mesmo tempo, 36 e 24? Vai falar assim, é dois, porque é quatro. É certo, eu posso dividir por dois, mas não é o maior. Então, olha só, eu posso dividir por quatro também. 24 é múltiplo de quatro. 36 é múltiplo de quatro. E eu posso dividir por seis também, porque 24 por três dá quatro, 26 por seis dá seis. E eu posso dividir por oito? E aí tem que ir, pode se não. Então, não pode. Eu posso dividir por dez? Não, porque ninguém termina em zero aqui. Mas eu posso dividir por doze. Opa, é. Se a pessoa sabe multiplicar muito bem, né? Dividir. Sabe que 24 por 12 dá dois. E 36 por 12 dá três. Realmente é o doze que nós encontramos. Mas como encontrar depois números maiores? Bom que você vai aprender agora, de uma vez, a não errar mais MDC. Olha só. Pode usar aquela forma que eu mostrei, né? De dois números assim, separados. Depois vocês irem circulando quem está de um lado e quem está do outro, né? E vai contar uma vez só, né? Os circulados e multiplica, tá? E aqui nós vamos fazer assim, ó. Fazer uma linha aqui azul, né? Eu vou fazer uma linha aqui azul logo. Eu vou fazer uma linha aqui azul. A gente começa a brincadeira. 36 e 24, eles são pares. Então eles são por dois. Então por dois eu vou colocar o númerozinho em preto. Certo pra gente, né? Vocês vão entender. 33 por dois dá dezoito. 24 por dois dá doze. Legal. Dezoito é par? É. Doze é par? É. Então eu posso vir por dois. Vou colocar o número em preto, né? Dezoito por dois dá nove. E doze por dois dá seis. O seis é por dois? É. O nove por dois? Não, porque o nove é ímpar. Então eles não têm, eles não são aqui nessa linha divisíveis por dois. Então não é um máximo divisor comum. Então eu vou dividir por dois que tem o seis, mas eu vou colocar um número aqui azul pra gente não se enrolar. Tá certo? Então o nove por dois não dá, repete. Seis por dois dá três, tá? Agora por dois não dá porque eles são ímpares, né? Mas eu posso dividir o nove por três. E o três por três, então o três vai ter o divisor comum. Então eu vou botar aqui o três, ó. Tá certo? Então o nove por três dá três. Três por três dá um. Como aqui eu tenho um, não tem mais o que fazer. É só dividir o três por três. Então eu vou colocar em azul. Que vai dar um. Pronto, fechou. Levando, por que preto e azul? O que a gente traz em preto é divisor de 36 e 24. Então aqui é divisor de 18 e do 12. É divisor do 9 e do 3. Então eu pego 2, multiplico por 2 dá 4, multiplico por 3 dá 12. Então, ó. Bateu o mesmo 12 do primeiro exemplo. Legal? Gostaram? Vamos sedimentar aqui então qual é a letra B. Sedimentar B, né? Que é 16 e 80. Vamos ver qual é o maior divisor que eu posso utilizar aqui, né? Máximo divisor comum. Serve tanto por 16 e por 80. Tá certo? Então, preto, porque serve. Azul só lembrando, não serve. Tá? Então, eles são pares. Já vou de preto aqui, ó. São pares do 2. Então aqui serve por 2, ó. 16 por 2 dá 8. É metade. 80 por 2. Por 2 dá 40. Ambos são pares. Ambos são por 2. Vamos de preto aqui de novo. 8 por 2 dá 4. E 40 por 2 dá 20. Ambos são pares. Vamos de preto. Serve pra todo mundo. Vai por 2, ó. 4 por 2 dá 2. E 20 por 2 dá 10. Ambos são pares. Vamos de preto de novo. Então, vamos de 2 por 2. 2 por 2 dá 1. 10 por 2 dá 5. Como eu só tenho agora o 5. Então, o 5 é por 5. Não serve pros 2. Só serve pra esse aqui. Dá 1. E aqui dá 1. Agora eu vou encontrar o máximo divisor comum. É só multiplicar os de preto, né? Que eles são comuns aos dois números aqui da esquerda, ó. Então, ó. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 dá 8. Vezes 2. 16. O 5 não serve. Então, o maior divisor comum de 16 e 80 é o próprio 16. E 16 vezes 5 dá 80, né? 5 vezes 6 dá 30. Sobe 3. 5 vezes 1. 5. 1. 3. 8. Beleza? Qual é a letra C? Na letra C, temos dois números grandes, né? 2 vezes 10. 3 vezes 60. Tá certo? Vamos começar aí. Vamos dividir logo por 10. Vamos começar por 10 logo. Então, se 10 é por 10 e 10 é por 10, eu vou usar o preto. O preto serve, né? Então, ó. 21 por 10. 10 por 10 é 21, né? E 36 por 10 é 36. Legal. Agora vamos devagarzinho, do menor para o maior. Foi só para diminuir o número, não ficar um número muito grande aqui trabalhando mais tempo, tá? Esse é por 2, mas RIF não é. Então, o divisor agora não é comum os dois. Então, eu vou colocar aqui de azul, tá? 36 por 2. A metade é 18. Aqui, eu vou manter o 21 que é ímpar, tá certo? Esse é par, esse não é. Então, o 2 não serve para os dois. Então, ó. Azul aqui, ó. 18 por 2, 9. 21 é ímpar. Vou repetir, certo? Aqui eu tenho o 21 que é múltiplo de 3. E tenho o 9 também que é múltiplo de 3. Então, eu posso ambos por 3. Vou botar de preto. 21 por 3 dá 7. 9 por 3 dá 3. Bacana, né? Agora, eu vou continuar no 3, ó. Porque o 3 é por 3. Mas o 7 não é. Só vou botar de azul. Porque não serve para os dois. Então, por 3 dá 1. 7 eu mantenho. Só sobrou 7 aqui. Então, não só serve para ele. Serve por 7. Vai dar 1. Vai dar 1. Agora, vamos multiplicar os que são comuns aos dois. Que foram os que eu botei de preto. Que é o 10, né? O 10 vezes o 3. Então, o máximo divisor aqui é o 30. 21 por 30 dá 70. 360 por 30 dá 12. 100 e... Dá 12, né? 12, 120. Corta o 0 com 0. 26 por 8, 13. 12 é... Dá 12. E aqui vai dar 21 por 30. 21, corta aqui. Vai dar 7, né? Então, 7 e 12. Que é o resultado. Mas o MDC é 30. É o maior divisor comum dos dois números. Ok? Vamos aqui agora para a letra D. Encontrar o máximo divisor, o maior divisor comum a todos os números. Tá? O maior divisor comum a todos os números. Ok? Traçar uma linhazinha aqui azul. Já sabe que o preto é porque serve. O azul não serve. Par, par, par. Então, todo mundo dá por 2. Então, 7 para todo mundo. O divisor aqui 2. Tá certo? 30 por 2 dá 15. 42 por 2 dá 21. 48 por 2 dá 24. Beleza? Par. Aqui, limpa e limpa. Então, eu posso ir por 2, mas não vai ser ele para ele nem para ele. Então, eu vou botar aqui azul. Tá bom? Então, aqui eu vou ter 24 por 2 dá 12. 21, repito. E o 15 eu repito. O 12 é par, mas o resto não é. Então, eu vou por 2. Só serve para 12. Não serve para o outro. Então, eu vou divisor comum. Bou de azul. Tá? 12 por 2 dá 6. Repete o 21. Repete o 15. O 6 é par também. Então, eu vou por 2. Só serve para ele. Não serve para os outros. Então, eu vou de azul. O azul porque não serve para a gente aqui no MDC. Então, o 6 por 2 dá 3. O 21 eu repito. E o 15 eu repito. Agora, eu vou dar para o 2 porque todo mundo é par. Então, o 15 é por 3? É. O 21 é por 3? É. O 3 é por 3, né? Então, serve. Vamos de 3. De preto. Né? Esse aqui é o divisor comum dos 3. 5 por 3 dá 5. 21 por 3 dá 7. 3 por 3 dá 1. Pronto. É que é bom porque chegou a 1 aqui. Então, o restante não é o máximo divisor desses aqui. Então, aqui, ó. Vou de azul o restante. Vai ser por 5, né? 5 por 5 dá 1. Aqui repete o 7. Aqui repete o 1. Sobrou 7 por 7. Dá 1. 1 e 1. Então, agora a gente vai multiplicar aqui e encontrar o máximo divisor aqui. A galera de preto, ó. 2 vezes 3. O máximo divisor aqui de 30, 42 e 48 é o 6. É o número maior que eu posso dividir os 3 números aqui que foram dados, que é o 6. 30 por 6, sim. 42 por 6, 7. 48 por 6, 8. Ok? Enquanto isso, não esqueça de deixar seu likezinho aí. Tá certo? Vai compartilhando. Vai chamando seus amigos para estudar MDC. Vai falar o que você já aprendeu aqui no canal do Teramate. E vamos ir para o último aí. Não se esqueça de se inscrever, caso você não tenha se inscrito ainda. Então, vou botar um tacinho aqui. Vamos lá. Todo mundo aqui é par, né? Então, é preto. Porque 2 por 2 serve para todo mundo. 12 por 2, 6. 14 por 2, 7. 16 por 2, 8. 19 por 2, 9. Olha que bacana. Só que agora tem o número ímpar aqui. Tem o número par. Então, é por 2, mas não serve para todo mundo. Então, botar de azul por 2, dá 3. E repete o 7, que é ímpar. 8 por 2, dá 4. 9 é ímpar. Repito. Tem o número par. O número ímpar. Então, vou continuar por 2. E não serve para todo mundo. Então, ó. O 3 eu repito. O 7 eu repito. O 4 por 2, dá 2. E o 9 eu repito. Tem um 2 ainda, que não serve para todo mundo aqui. Então, 2 serve para isso. 2 por 2, dá 1. 9 é ímpar. Eu repito. 7 é ímpar. Eu repito. 3 é ímpar. Eu repito. Agora, por 3, ó. Tem o 3 aqui. Mas, só serve para ele. E como chegamos a 1 aqui, nesse número aqui, então, o resto não vai ser mais divisor comum. Então, ó. Então, por 3, ó. Vai dar 1 aqui. 7 aqui. 1 repete. 3 aqui. É por 3. Chegou a 1 aqui. 1 aqui. 1 aqui. 7 aqui. E é por 7. 1. 1. 1. E 1. Agora, eu vou pegar aqui o número que foi unanimidade entre os 4, apenas o 2. Então, o MDC aqui é 2. É o maior divisor comum aqui. Mas, Evandro, se fosse 4, o 4 não é divisível por 14. O 14 não é múltiplo de 4. Se fosse o 6, o 6 serve por 12. É por dividido. Mas, não serve por 16 e por 14. E se fosse por 8, o 14 não é múltiplo de 8. Resumindo, não tem número maior que 2, que seja o divisor comum de 12, 14, 16 e 18. Ok? Então, se você gostou, deixe o seu like. Comente o que você achou. Se está fácil, difícil. E nunca mais RMDC. Eu printo para você e até a próxima.